Personalidade verdadeiro e falso. O termo personalidade foi muito incompreendido no movimento metafísico. É frequentemente usado como sinônimo de erro, mas não se podia cometer engano maior. Na verdade, essa concepção errônea é provavelmente a causa isolada de uma boa dose de fracassos em demonstrar. Quando as coisas dão errado, costuma-se dizer, é um caso de personalidade. Quando na verdade, o que se está querendo dizer é personalidade falsa. Personalidade corretamente compreendida é a expressão de Deus neste plano. A sua individualidade é a sua identidade espiritual. Com tudo isso, tem que ser expresso no plano físico e tal expressão é encarada como personalidade. Quando a expressão é clara e lógica, obtemos uma personalidade brilhante e equilibrada, que significa verdadeiro êxito na vida. Uma pessoa dessas é altruísta, nobre, extremamente eficiente no seu ramo. Por outro lado, quando a expressão da individualidade ou Cristo-homem é toldada, confusa e ilógica, vemos egoísmo, confusão e fracasso na personalidade. Às vezes também temos um tipo de pessoa muito negativa e errante. Ou quem sabe um indivíduo agressivo, prepotente e egocêntrico. Não tente livrar-se da personalidade e sim desenvolva a sua personalidade segundo as linhas espirituais e científicas. A personalidade humana não deve ser destruída, mas redimida. Um mundo, não dois. Muitos estudantes de metafísica cometem um erro vital de achar que existem dois mundos. Um mundo de limitação e dificuldades aqui embaixo e um outro mundo de perfeição em algum lugar lá em cima. É provável que nem sempre visualizem o seu erro assim tão claramente. Mas que realmente tem tal noção fica evidente pelos comentários que fazem quando estão desprevenidos. Observe a sua fraseologia e repare se realmente fala como se existissem dois mundos. Se age assim, deve apressar-se a corrigir esse ponto de vista. A verdade é que existe um mundo, o mundo de Deus, espiritual e perfeito agora. Porém que o vemos de maneira limitada e frequentemente distorcida, devido às nossas crenças falsas. E esta visão distorcida do mundo real é o chamado mundo da limitação. Praticando a presença de Deus, onde a distorção se apresentar, você rapidamente redimirá a sua própria existência e ajudará também a libertar toda a raça. A grande vaca sagrada, não toque. O farol da verdade deve iluminar todas as fases de sua vida. Se você deseja uma demonstração completa, integral, nenhum caminho deve ser esquecido. Você deve estar preparado para reconsiderar tudo na sua vida. De alto a baixo, em termos de uma nova compreensão. Crenças, atividades habituais, acordos domésticos e profissionais, relacionamentos familiares, tudo deve ser revisto de vez em quando. Se as condições atuais são bem antigas, isso não é desculpa para conservá-las como estão. É um excelente motivo para revê-las e modificá-las para melhor. A maioria das pessoas tem certos setores de suas vidas, onde, por vários motivos, a maioria dos quais elas mesmas desconhecem. Não desejam fazer modificação alguma. Esses setores são isolados e cercados de uma aura de santidade espúria. Como as vacas sagradas do oriente, que são consideradas intocáveis. Porém, é preciso abandonar tal tipo de atitude. Se você está realmente decidido a regenerar o seu corpo e alma, não pode haver absolutamente nenhuma vaca sagrada na sua vida. Nada deve ser considerado sagrado demais ou estabelecido demais para ser revisto, reconsiderado ou, o que é melhor ainda, jogado fora de vez. A vaca sagrada é forma mais mortífera do pecado de idolatria. Nada é realmente sagrado, exceto Cristo, que reside em você e o processo do seu despertar. Acordai, vós que dormis, e levantai dentre os mortos, e Cristo vos iluminará. Se você está vivendo a vida espiritual, tem direito à paz de espírito e ao progresso harmonioso. Se lhe parece que estão faltando tais coisas, faça uma avaliação mental e peça a sabedoria divina para mostrar-lhe o motivo para essa falta. É dever seu separar um período de tempo razoável diariamente para a oração e a leitura espiritual e viver o resto da sua vida segundo aquilo que o seu eu mais íntimo lhe diz que é a vontade divina. Isso é tanto quanto possível para você no momento. Se estiver agindo assim, sinceramente não pode fazer mais. E não tem motivos para ansiedade ou auto-recriminação por não estar conseguindo o que para você no momento é impossível. Não pode ser dever seu fazer qualquer coisa que fique além do seu alcance ou das suas forças no momento. Não pode ser dever seu fazer qualquer coisa que não tenha tempo para fazer. Não pode ser dever seu pagar qualquer quantia que não possua. Não pode ser dever seu fazer qualquer coisa que sacrifique a sua própria integridade ou desenvolvimento espiritual. Não pode ser dever seu fazer hoje o que é realmente tarefa de amanhã. Não pode ser direito realizar uma tarefa remota às custas de outra mais próxima. Não pode ser direito ser apressado, triste, desanimado ou zangado, ressentido ou hostil, seja em que circunstância for. Todas as coisas estarão prontas se nossas mentes estiverem. Esta é uma das maiores afirmações da lei espiritual jamais feitas. Até mesmo nas páginas da Bíblia não existe uma orientação mais clara ou definida da arte de viver. Aqui Shakespeare nos dá uma afirmação completa da verdade metafísica. Todo estudante dessa ciência deve escrevê-la no coração com letras de fogo. Ela é a porta da liberdade. A escada de Jacó que vai da terra ao céu. Não há nada no universo que você não possa fazer ou ser, se estiver mentalmente pronto. As pessoas falam de oportunidades de ouro. Mas o que chamamos de oportunidade é, na verdade, a nossa própria prontidão mental. Napoleão disse Quando se compreende a verdade da existência, é uma simples constatação de um fato. Os romanos podiam ter tido o telefone, os gregos o cinema, os babilônios o automóvel, se estivessem realmente prontos. As leis da natureza, na época, eram as mesmas de agora. Os mesmos materiais estavam no solo. Mas as mentes dos antigos não se achavam prontas para essas coisas. Então, tinham que passar sem elas. Dizemos na metafísica que a procura e a oferta são uma coisa só e a recíproca é verdadeira. Oferte a condição mental necessária e a procura, a oportunidade ou a ocasião se apresentarão automaticamente. Quando você estiver pronto, verá que todo o restante também estará pronto. Cristóvão Colombo Os estudantes da verdade americanos nunca devem se esquecer do que o objetivo primordial da existência dos Estados Unidos é difundir pelo mundo a verdade da unipresença e disponibilidade de Deus. Não é mera consciência que o descobridor da América se chamava Cristóvão Colombo. Sabemos que, compreendido corretamente, o nome é a natureza. E, como todos sabem, o nome Cristóvão Colombo significa pertencente ao Cristo. E o nome Colombo significa referente à pomba. Ora, o Cristo é a verdade espiritual com relação a qualquer coisa, o conhecimento da qual curará qualquer limitação. E a pomba é naturalmente o símbolo universal do Espírito Santo, que é a ação inspirativa direta de Deus na alma individual. Portanto, o nome do descobridor da América é uma completa cristalização da mensagem de Jesus Cristo. Esse maravilhoso hieróglifo subentende a plenitude de Deus, O poder da oração científica e a verdade do contato direto do homem com a mente divina, sem a necessidade de qualquer mediador exterior, quer seja homem ou instituição. É por isso que os Estados Unidos têm que ser um país democrático. E por que, entre outras coisas, têm sempre que simbolizar o máximo de liberdade pessoal para o indivíduo. Em Foco Nunca falhamos porque somos bons demais. Apenas porque não somos bons o bastante. Admitir o fracasso com inteligência é o primeiro passo para se obter êxito. Admita o êxito, dando graças e obtenha maiores êxitos, consequentemente. Você pode ter na vida qualquer coisa que realmente deseje, mas deve estar preparado para assumir as responsabilidades que a acompanham. Para resolver qualquer problema, conscientize-se um pouquinho mais. Orar por inspiração é tão importante quanto curar uma condição. Quando resiste a uma dificuldade, você antagoniza-se e ela revida. Não lute contra o erro. Saiba que ele não está aqui. Primeiro a paz de espírito e todo o restante a acompanhará. Deus estará pronto no momento em que você estiver. Nada a esperar Não fique esperando que Deus haja dramaticamente, porque ele não agirá. Se quiser que algo aconteça, deve fazer com que ocorra uma mudança na sua maneira de encarar as coisas. O que fará com que sua experiência externa automaticamente se modifique para corresponder à primeira mudança? Quando as pessoas esperam um milagre dramático vindo de fora, na verdade estão esperando modificar as condições sem se modificarem elas próprias. Estão esperando receber algo em troca de nada. O que seria uma violação da lei cósmica? Não espere que Deus lhe diga de fora o que fazer. Ele não dirá. Gente, assim como já reparei, tende a continuar pronta indefinidamente, sem que qualquer coisa realmente lhe aconteça. A verdade é que estão esperando por uma experiência dramática como a que ocorreu a Moisés no Monte Sinai e a Paulo na estrada para Damasco. Ou quem sabe esperam que lhes bata a porta um mensageiro com telegrama de instruções do céu. Nenhuma dessas coisas irá acontecer. Se você estiver realmente pronto para fazer o trabalho de Deus, terá uma ideia clara do que vai fazer e de como irá fazê-lo. E provavelmente saberá aproximadamente onde irá fazê-lo também. Isto é estar pronto. Se você não tiver nenhum desejo ou plano definido, então não está pronto. Não se engane. Apronte-se tratando para a orientação. Trate para a orientação, inspiração, sabedoria e a atividade certa, até ter um entusiasmo claro, vívido e sincero por um plano definido. Só então estará realmente pronto para fazer o trabalho do Senhor. E se vitalizar o seu plano com tratamento incessante, nada poderá impedir o seu êxito. Música Música Amém.